Em Corumbá, passou por audiência de custódia um motorista que atropelou clientes de uma lanchonete no último domingo. É Raul Araújo quem chega trazendo os detalhes pra gente. O que a justiça determinou, Raul? Bom dia a você. Bom dia, Bruna. Pra você, pessoal de casa também que está acompanhando o MS1, essa audiência de custódia foi realizada ontem à tarde, né, durante a audiência. Esse é um motorista que tem 44 anos, conseguiu liberdade provisória e já deixou a delegacia de polícia civil. Durante o interrogatório, o homem contou que começou a beber era por volta das duas horas da tarde daquele mesmo dia e o acidente foi às nove horas da noite. Ele disse que saiu do local com a família, onde estava, e durante o trajeto começou a discutir com a esposa dentro do carro e momentos antes do acidente a filha teria gritado que o sinal estava vermelho. Contou ainda que tentou evitar a colisão, mas acabou não conseguindo. E que no momento do acidente sabia que estava embriagado. O acidente aconteceu na noite do último domingo, né, em uma lanchonete que fica na rua Ricardo Franco, com a rua Cáceres. O motorista avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com outro carro no cruzamento e nisso avançou sobre a calçada onde havia as pessoas ali da lanchonete. Cinco delas ficaram feridas, três da mesma família e pelo teste do perfômetro foi constatado que o motorista estava alcoolizado. As vítimas seguem bem e estão se recuperando em casa, Bruna. Obrigada, Juan. Daqui a pouquinho vocês chegam ao vivo aí para a região com um bailadário com o Jornal Regional.